NACIONAL GOSPEL 3 e 1, boa tarde! E aí, tudo bem? Tudo certinho? Eu sou o Fábio Filho, tô chegando por aqui. Aqui é o seu lugar, 3 horas e 2 minutos, abrindo essa hora com Amanda Ferrari, o relógio de Deus. Uma ótima tarde e a gente segue por aqui na melhor rádio gospel do Brasil. Quando você for falar a primeira vez...